E aí pessoal, beleza? Rima Slogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Você não consegue ver que sua rima não é sagaz. Me chama de gordo de novo, você vai conhecer os quilos mortais. Então tô aí mostrando os quilos mortais quebrada. Porque você de quilo em quilo eu te amasso, pode vir 16 toneladas. E que você também não tá arrumando nada, tá toda foita. Aí o parabrisa tá meio embaçado, limpa aí o que você chama de olho. É, limpa o que eu chamo de olho, faço um verso diferente. Que eu sou gordo na barriga, olho gordo na minha frente. Me diz qual é a sensação de perder pro rechonchudo. A sensação até o momento é de troca, você não ganhou porque você é boroca. Calma meu parceiro, senão é derrota. Você tá achando que é tudo isso, cordão pra mim você é uma chacota. Você já viu seu pé, limpou seu óculos e vamos ver depois disso o que sobra. O que sobra meu mano, faço a rima sem paquete. Você não consegue ver que você é só marionete. Derrota não é pra mim, faço a rima sem paquete. Que separam no meu, ou não, na minha pochete. Eu vou lá na hora que eu quiser, calma aí meu parceiro, não fale enquanto eu tô rimando. Você tá falando sobre sua pochete, entendi as ideias, o que que tá pegando. Só que não tem problema, ganhar ou perder não muda nada pra mim que eu sou MC. Da hora legal você achar que ganhou só com o decorada, minha cota aqui é evoluir. É verdade, não pode falar na sua vez, faço uma rima que é rara. Mas quando eu tava rimando ele começou a mostrar a sua própria cara. Mas agora que eu faço minha rima, chego em você, tome esculacho. Não adianta você querer pra dar de pá, porque eu que ocupo todo o espaço. Então vai ser uma honra botar pra você que eu me superei. Muito bom é que você se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. Então você vai me poder chorar, e sendo meu parceiro depois você vai me ajudar. Um dia quem chora, você nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar. Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando. O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando. Meu mundo tá capotando, nem tava. Agora caputou que eu tô rimando. Realmente, às vezes, eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro, mano. Eu prefiro de outro, mano. Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faça a dele chorar primeiro. Olha, meu mano, essa é a mentira. Então, eu tenho uma iniciativa. O seu filho quer ser o guri, mentira. É ironia. Faz a blazer voltar, faz a blazer brecar. Cala a boca, meu parceiro. Hoje eu vou te ensinar, olha a tua cara, cê nunca olhou no espelho. A única coisa que cê faz é a blazer te ignorar. Por isso... Você não entende, mano. Só um espadro. Na verdade, andar curuvi de braço dado. É escapar de um enquadro. Cala a boca, meu parceiro. Tá usando o que cê fala. Olha as ideias que cê puxa. É, eu sempre tive um rei na barriga. Então, eu tenho uma coroa de esfio pra essa flor murcha. É difícil de cê entender. Não fala na minha vez que eu não falei de você. Tá bom, guri? É por isso que eu não quero te atacar. Sempre é só desporta clichê. Cadê a resposta? O que tem a ver a flor murcha? Não tô entendendo o show. Não fala na minha vez, mas você fala. Olha só que ironia. Murcho pra mim não é uma rosa. É apenas o seu flow. Você me desafiou e tomou um corte. Você enviou uma carta e o destino é a morte. Aê! Então pode vir no sapatinho. Você que escolheu ir contra mim. Então suave, faça o verso na essência. Se assumir o seu destino, arde com a consequência. Se é só isso, tá da hora. Meus problemas, eu resolvo. Esse é menos um e vai agora. Porque cê é fraca, é zoada e cê é fudido. Não rimou foi nada, só contou com seus amigos. Com todo respeito, não foi só panela. Cês todos falarão isso e vão responder por ela. Agora vai segurando que quem tá é nóis. Você é pau no cu, não tem rima, só tem voz. E você é um momento. Eu só tenho voz e você é só palavra ao vento. Rima de freestyle que evapora. Que erra tanto beat que o BPM chora. Chora de emoção, puta que pariu. Por que o Alelu rima igual magrão? É difícil pensar no que dizer. Porque eu sei o quanto há três anos. Isso aqui significa vá pra mim e pra você. Se essa revanche fosse há dois anos. Eu confesso que eu ia ter vontade de vencer. Mas como eu te carreguei na BDA. Quem tem que correr atrás do prejuízo é você. Cala tua boca, eu te mato, mano. Você vai pro calabouço. Quando eu te bati há três anos atrás, eu botei muita grana no bolso. Eu falo agora. Mano, você é ineficaz. Mais de duzentos mil na conta. Quem é que vai ter que correr atrás? É a revanche. Mano, é uma avalanche. Em dois anos, você tava rimando com o flow. Em três anos, eu tava rimando com o poxa em quatro. Eu fiz história no asfalto em cinco. Eu tô rimando na rua. Nós fez um feat hoje. Eu também tenho grana no bolso. Só que a grana é sua. Mato esse cara, meu mano. Percebeu que não é mestriolat. A grana é minha e cê paga. Meu pix tá no seu WhatsApp. Não adianta, parceiro, que eu já vou vendo. Eu sou tipo agiota. Aqui nesse beat, ninguém fica me defendendo. Eu sou tipo agiota, mas pra mim tá tipo idiote. Atropelo. Engraçado, sua chave pix é o CPF. E eu faço e cancelo. Meu mano, agora quem diria? Sei que o DDD é diferente. Eu vou mandar seu corpo direto à barriga. Manda seu corpo, nada, mano. Para de cá, eu te mato porque nós embrasa. Vamos cancelar, mano, o meu CPF. Com seu CPF, eu dou entrada em uma casa. Meu mano, agora cê sabe que cê nunca manja. Esse menino amarelo não sabe de nada e termina um laranja. Tá entrada na sua casa. Eu tenho a casa nas costas como um caramujo. Só que depois de três anos, Seu nome aqui na minha cidade, meu mano, tá sujo. Faço rap e eu garimpo. Por esse motivo, mano, é bonito. Fiz meu hop na sujeira em São Paulo. E agora eu tô contando dinheiro limpo. Dinheiro limpo. Meu mano, eu te mato. E agora nós brinda. Mano, meu nome tá sujo. Minha rima, ela tá mais ainda. Você viu tudo, mas não dá pra você perceber o que isso aqui é tipo isqueiro. Você fala que cê é tartaruga. Eu sou seu mestre, mano. O rato de bueiro. Dizendo que cê tá muito envolvido. Não adianta vir sorrindo negando isso agora. Porque nós chegou tranquilo e calmo. Botando pro cê que nós te estoura. Aí meu parceiro, nós chega e devora. Pra você poder colar na roda, ficou as vinte pessoas de fora. É verdade, meu irmão. Faço minha rima agora na improvisação. Cê perdeu no argumento. Agora só um momento. Cê falou que devora. Mas quem devora é o gordão amigão. Faço ver com seu arreferia. Fazendo um verso agora todo dia. Porque na verdade eu queimo gordofóbico. Igualzinho eu queimo minhas calorias. Irmão, agora eu te faço o que é. Cê não consegue, meu mano. Agora, magrão, mostra como é que é. Cê falou que eu não enxergo meu pé. Mostro que a minha rima é muito rara. Há muito tempo eu não enxergo meu pé. Desde que eu prendo ele na sua cara. Amigo! Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão. Volta lá pra internet. Se eu sou um adolescente que curte dinheiro. Foda-se, néc. Quero saber de mais nada. Porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando que na sua vida cê escuta um bum-bap. Quando na minha vida escuta é bum-bap, meu mano. Agora a cara e se liga. Sabe quando foi? Escuta aí bum-bap. Quando mano, pra eu sou bom minha vida. E aí? Calma, calma. Sabe que agora eu tô puto. Cala tua boca. Os adolescentes em breve vai ser um puto. É. Mas se você continuar assim, destruindo eles. Acha que uma mulher tem ginga. No final das contas você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. O Brasil vai tá pagando o pau pra gringa. Também é de favelado. É. Com certeza também é de favelado. Mano, pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro as peitas de batalha e a piracha o sara. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro seu é o bastante? Mano, cê sabe agora que cê tá fudido. Só a roupa e o drip, o dinheiro no voto. Um preto piso, certinho. Se tá fazendo, vai ver, mano. Agora percebe que você segue. O chifete do meu bairro trabalha aqui no meu show. Salvei minha favela. Maravilha, cê. Vou te dar uma medalha. Cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá apanhando. Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Aê, fica tranquilão. Chega no seu kit. Manda ele de volta. Lá para a Farfetch. Fala que tá caro. Se não adiantou. Isso não ganhou alguma batalha de rap. Por favor. Cê me desvelheceu na mal certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo sujo com quem é sujeiro. Eu vim fazer limpeza. Ô, mas tu a boca é brava em você. Merda, nunca fiz um corre. Cê não deu limão de troca de moeda. No treino. Aê, essa aqui é a sarrinha. É porque não é você que rima. Tá batizinha. Ah, faz favor. Eu também tomei a cena de assalto. Junto a moedinha e pego o megafone pra chorar alto. Vai, faz favor. O corre mesmo pra você. Pusou vira para todos, mas vai feio correr. É, pega o megafone. Isso já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô te atacando com mais de na mão. Demorando, cê tá me atacando com mais de na mão. Não se passear atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre. Rimei de vagão e vagão. Hoje eu vou desnalizar do cinturão a cinturão. Não se passei. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olha, meu, mexe a gente. Você é MC, se eu for te frustrada, eu nem estaria aqui. Ah, ê. Cê não consegue entender. Eu tô no mesmo corre de você. Ah, não fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Tá me engano. O que é isso? O que é isso? O que é isso?